Antes da greve ter dado início aí dos Correios, a situação já não estava legal e agora piorou de uma vez por todas essa situação. Olá pessoal, beleza? Leandro Constantino aqui mais uma vez fazendo um vídeo aqui pra vocês. Hoje falar sobre os Correios, né gente? Essa situação dos Correios aí, eles entraram em greve e a situação já está começando a complicar, gente. Já não estava bom, né? E agora acabou de piorar, né? Aquela coisa. Eu já tenho encomendas enviadas aí de Jaboatão dos Guararapes aí na região metropolitana de Recife, né? Que tá vindo de lá agora as encomendas pra minha cidade. Já há mais de 15 dias e elas simplesmente não chegam aqui. Se estão aqui não dão baixa, né? Devido ao problema aí da greve. E não saibam entrega de forma alguma, pessoal. Tá demorando bastante, já estava ruim, né gente? Antes dessa greve e agora a tendência é piorar ainda mais, pessoal. Porque tá complicado. Várias encomendas pra chegar e simplesmente estão se amultuando lá e não saem pra entrega de forma alguma. Pessoal, diante desse vídeo aqui eu já peço pra você o que você acha da privatização dessa estatal chamada Correios. Já deixa nos seus comentários aí também. Se você já está tendo aí muitos problemas aí com relação às entregas, já deixa seu comentário também pra gente ficar ciente como está na sua cidade, como é que tá o efetivo. Aqui na minha cidade, gente, tem pouca gente trabalhando lá. Já falei com um funcionário da empresa lá, né? Que eu tenho uma certa amizade aqui que ele sempre deixa as encomendas pra mim e a situação não tá boa realmente aqui, gente. Pra você ter uma noção, eu fiz um box recente no canal aí de dois produtos que chegaram pra mim e o cara me entregou de bicicleta, pessoal. Eu nunca recebi uma encomenda dessa de um carteiro aqui vindo de bicicleta. Ele falou que a galera que tava entregando nas motos lá estão tudo em greve. Então, sou boa pra ele que tem que ficar 30%. Então, ele acabou que vindo deixar de bicicleta, gente. E é muito chão pra entregar de bicicleta aqui, viu, gente, na minha cidade. Então, o cara tá numa enrascada, né, gente? Porque é muito encomenda. Ele não vai dar conta de bicicleta, pessoal. Principalmente, é complicado. Então, é isso aí, galera. Esse aqui é o nosso vídeo de hoje. Esse vídeo aqui só pra falar pra vocês aí dessa situação dos correus. Eu falo pra vocês por experiência aí que eu acho que essa greve vai demorar bastante, gente. Vai demorar bastante porque foram tirados vários direitos deles no plano de carreira deles, pessoal. E não é fácil, não. Quando mexem direito, a coisa complica, pessoal. Sabemos que a pandemia aí afetou muita coisa. Então, realmente teve que cortar alguns gastos, algumas coisas. Mas é complicado, gente, essa situação aí, beleza? Esse aqui é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos torcer pra que essa greve se encerre o mais rápido possível. Pra que nós não sejamos ainda mais afetados aí com relação às entregas, beleza, pessoal? Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí Se inscreva no canal.